Alô, alô! Meu nome é Marcelo, mais conhecido como Caramelo no Instituto de Biosciências pelos alunos e até alguns professores. E hoje eu vim falar para vocês como é que a vivência universitária possibilitou a criação do Alô Ciência, que é um projeto de divulgação científica, hoje composto por sete biólogos, todos formados pela USP, e uma geóloga também formada pela USP. Bom, primeiro apresentando o projeto, o Alô Ciência é um projeto de divulgação científica, que a gente produz mídias, atualmente a gente tem um podcast que é quinzenal, e alguns vídeos do YouTube que são lançados quinzenalmente também. E das contribuições que a vivência universitária pode ter trazido para a criação e para o crescimento do Alô Ciência, eu posso dividir em três grandes categorias. A primeira seria a própria graduação. A graduação vai dar uma base teórica para a gente, e conceitual, sobre o que é ciência, como ela é feita, como a gente pode ter um olhar crítico de como a ciência é construída, e também da divulgação científica. O próprio nome, Alô Ciência, ele vem de uma concepção que é de uma divulgação científica dialógica, que vai trazer, para além dos conhecimentos acadêmicos, propriamente dito, os conhecimentos que são externos. Então a gente tenta sempre dialogar as questões que fazem parte do mundo científico com as questões políticas do nosso mundo, com as questões de educação. Em relação à educação, a licenciatura, ela traz as discussões de um jeito muito interessante. E essa relação com a educação se mostra muito forte no nosso grupo. Dos oito integrantes, cinco já trabalharam em escola ou em alguma coisa relacionada com o mundo da educação. Eu, atualmente, sou professor de ensino fundamental. Então essa parte da vivência dentro da sala de aula, ela foi muito importante para a gente ter nascido enquanto projeto, e mesmo para as nossas discussões e concepções que a gente tem, como é que a gente vai trabalhar tal tema, como é que a gente aborda tal questão, como é que isso está relacionado com a vivência política que a gente teve também. O segundo ponto é uma coisa mais estrutural. O IB, ele conta com um estúdio, que ele é equipado, tem iluminação, tem isolamento acústico, e que foi muito importante para a gente ter começado a gravar os nossos episódios. Esse estúdio, ele é utilizado nas matérias da graduação, então matérias que produzem mídia como produto final, mas além disso ele fica disponível para alunos que têm esses projetos poderem participar. Então a gente é muito grato a essa estrutura e aos funcionários que mantêm essa estrutura viva. Em terceiro e último lugar, eu tenho um ponto da vivência universitária que é muito importante, tanto para mim, enquanto pessoa, mas que foi essencial para o nascimento do projeto, que são as ações de extensão universitária. Foram essas ações que deram para a gente essa visão um pouco mais integrada de como a ciência deve ser trabalhada, ou como os conhecimentos científicos devem ser trabalhados. Então experiências como o Bill na Rua, que é uma feira que a gente faz levando materiais que a gente tem no próprio IB e que os alunos de graduação apresentam esses materiais para quem está lá passeando, tendo um dia de lazer e querem saber um pouquinho mais sobre esses materiais biológicos, a gente apresenta isso, pergunta se a pessoa já viu. A gente tem essa troca de ideias que é muito legal, que a gente não costuma ter dentro da sala de aula. Fora isso, tem toda a questão da gente conseguir organizar esses espaços. Então o centro acadêmico, por exemplo, que é onde os estudantes se organizam para tomar tanto decisões políticas ou mesmo fazer eventos. Então essa questão de como organizar os eventos, como organizar, como gestionar as pessoas, ela foi muito importante e que foi possibilitada também em uma vivência universitária. Uma coisa que a gente às vezes não presta atenção enquanto passa sendo aluno, mas que quando você vai fazer um projeto, tirar algo do papel, isso é muito importante, que você saiba organizar o que você vai fazer, pelo menos. Ou as pessoas que estão participando, como vocês vão dividir o trabalho. E a vivência universitária traz isso para a gente. A gente tem que se organizar de alguma forma. Bom, então era mais isso que eu queria falar hoje, sobre as importâncias que a gente tem vivendo a universidade, para além da sala de aula. Ela é muito importante, a vivência na sala de aula. Ela vai dar base para a gente nortear o nosso trabalho como um todo, profissional. Mas não se encerra no que a gente vive na sala de aula. Então eu queria trazer essa questão de como que a universidade, para além da sala de aula, contribuiu para o nascimento de um projeto, que para mim ele é muito interessante. É uma das coisas que eu guardo com o maior carinho da minha época de graduação e que eu continuo fazendo mesmo agora, depois de formado há algum tempo já. Então, acho que era mais isso que eu tinha para falar hoje. Obrigado.